A Notícias apresenta mais um desafio para você tentar resolver. Tic-tac, tic-tac o tempo está passando. Boa sorte. Albert Einstein está testando dois relógios inusitados ambos mostram 24 horas. Um deles funciona no dobro da velocidade normal. O outro roda para trás, mas na velocidade usual. Ambos mostram a hora certa às 13 horas. Em que horário o painel dos relógios coincide? Rolhe a página para saber a resposta. A cada hora, um dos relógios avança duas horas e o outro volta uma hora, o que faz com que a diferença entre eles seja de três horas. Eventualmente, após oito horas, haverá 24 horas de intervalo entre eles, ou seja, os relógios mostrarão o mesmo tempo novamente. Oito horas após treze horas seriam vinte e uma horas, momento em que ambos os relógios estariam marcando cinco horas. Enigma criado pela Universidade de Cambridge e apresentado pelo Todai Programme. Oito horas após treze horas,